Pra que, pra que, pra que Eu canto e abro os braços como o Redentor Obrigado meu Deus, obrigado Senhor Por essa batida que tem, seu canto arrastando a mão Levando a batida direito, levando a de dedo, pedindo tambor Me senteia, me senteia, me senteia Os nossos corações, sai do chão, bom demais Pra que, pra que, pra que Tira o pé do chão, bom Pra que, pra que, pra que Se a casa cair Se a casa cair Se a casa cair Se a casa cair Incendeu Se a casa cair Me senteia Nos nossos corações Se a casa cair 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 Se a casa caiu, Agatón chegou, né, então, se a casa caiu, pra quê, pra quê? Quem sou eu? 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 Swing no rock! Perto de Deus eu sou nada, da boca do povo eu sou tudo, agatónio tá levando na massa, lá vou eu vou causando tubos, futupudo de fé e de paz, tem negão e negona chega um baixo, vai curtir, pra quebrar, e fazer a música balança, vai curtir, pra quebrar, e fazer o povo todo. Alô, Eduardo! Beijo! Bota o braço virando pra cima. 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 . Ela diz que a fila anda e não dá nem nada a mim Eu quero você É você que tá aí, né? Eu quero você Eu quero você Eu quero você Vocês, vocês! Ô Vanessa, apareça Eu não vou ter que deixar de ser Eu sou sua, eu só quero te usar Eu quero você Eu quero você Eu quero você Quero você Quero você Eu quero você Quero você Abriu, abriu os braços Abriu os braços, abriu os braços Salvador, é verão, é verão Salvador, curtição, é verão Vai negão, vai negão Vai negão, vai negão, vai negão Então que eu vou chegar tarde Você me espera na janela Vai, de sentinela Opa, vai de sentinela O amor da Gabriela Vai negão, de sentinela Vai negão, de sentinela Vai, 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 vai Vai, vai, vai De sentinela, sentinela Me leva com você Faça loucura de amor É mistura de amor e prazer Debaixo do cobertor Me leva com você A mistura de amor É mistura de amor e prazer Debaixo do cobertor Tô zoando Clima cada vez esquenta Clima cada vez esquenta Sem você nada Você sem mim nada Sem você Desfalante que eu vou te levar Te levar Eu vou te levar Desfalante que eu vou Desfalante que eu vou te levar Deu